Estamos de volta aqui em casa já e falar um pouco sobre os parques que a gente passou e as atrações que a gente viu. Deixa eu começar com o Badlands, foi o primeiro. Bom, o Badlands é um parque gigantesco. E é uma formação muito diferente. Você está andando nas planícies, aí você chega lá e do nada você tem aqueles... Não sei nem como descrever. Aquelas formações, né? Tem os picos coloridos e não é bem no lugar que você espera, né? Não. Não é um deserto? Não é montanha? Não é um quíneo? Não, é literalmente no meio da planície ali. É uma formação única ali por causa do solo, né? Que eu estava lendo a respeito. Ele tem muita argila no solo e a erosão ao longo do tempo vai comendo o solo e vai... Na hora que vai cozinhando essa argila no sol, né? Ela endurece e não tem nada. Não tem planta. Na Badlands mesmo não tem planta, não tem animal, não tem nada ali que você vê. É, não. Tem muito próximo aos arredores, mas ali mesmo não tem. E é isso que é interessante, que a região de pradaria da Badlands tem muita vida, né? Tem. É, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente viu muitos animais no Badlands. E as cores também, né? As cores são bem colorido. Parecido com a região do Grand Canyon, né? Conforme você vai andando, você vai vendo as camadas de solo que foram se depositando ali e vai sendo diferente. Tem uma parte que é bem amarelo também, que acho que você vai mostrar. E o legal de Lex tá muito próximo, né? É, isso é muito legal. Ele é super acessível, apesar de ser agressivo, assim, o parque de transformação é super acessível. Porque a principal atração é dirigir. É. Os pontos são pertos, né? Pra ver. Como a gente viu, dezenas de idosos com cadeira de roda, andador. É um parque bem acessível. Muito RV. Demais. Aí você, o parque, assim, você entra pelo alto do parque, né? E você tem a primeira área de observação. Essa aqui é uma sua. Primeira parada nossa aqui no Badlands. Olha o paredão. Muito alto. Olha lá, a entrada tá ali. E você parou o carro atrás daqueles ali. Observação. E já desce pro visitor center. E a hora que você desce, você já passa no meio daquelas formações, né? É bem no meio ali. E às vezes pode dar a impressão, porque, de novo, é muito grande. Talvez vai ficar a mesma coisa. Molota, amor. Como se, ah, tá bom, já vi. Parece que é tudo igual. E o que me surpreendeu nesse parque é que não. Segundo ponto aqui de observação, nossa. É bem legal, bem legal o lugar. Badlands National Park. Vamos lá na pontinha. Super alto. Lá embaixo passa água de enxurrada. E depois tudo plano. Amare. Para o carro aqui e vem pertinho. Para cada ponto que parava era igual, mas era diferente. Porque tinha uma formação diferente, porque tinha uma cor diferente. Terceiro ponto aqui, nossa. De observação é mais ou menos o outro, só que um pouco mais longe. Ainda é muito bonito. Acho que é isso que mais me impressionou do parque. É igual você estava falando, aquele ponto amarelo, né? Que eles estavam explicando. Só tem naquela parte. Que eles explicando sobre o parque. O parque, aquela região era o oceano. Tudo que você vê branco. Material marinho. Pronto de concha, né? Que foi sendo depositado ali. A gente até achou uma. A gente até achou uma conchinha lá. Aí tem uma camada amarela que, segundo o que estava escrito lá, é raiz de árvore. Aí depois ele volta a ficar. Mas só naquele ponto, né? A gente está pensando, só ali tinha árvore, então? Porque aquele amarelo, ou aquela espécie de árvore... Eu acho que é um ponto mais baixo dali. Então é um ponto que na outra região não foi erudido. Por isso que você consegue ver ali. Mais um ponto aqui. Aqui a gente parou. Agora começa a mudar a cor das pedras. A gente viu ele lá de cima. Agora daqui de baixo. O que está em amarelo aí. Era floresta antigamente. Isso aí é casca e raiz de árvore que foi degradando, ficando amarelo. Lá em cima e embaixo também. Onde estava branco. Eu acho que para lá dá para ver o branco bem. Ali era mar. Então essa aqui. Essa posição dá para ver bem. O mar e a floresta. Muito legal. E o paraíso dos árvores, né? Ali era o ponto mais baixo do Badlands. Outra curiosidade do Badlands é o maior... Não sei se eu posso chamar de sítio arqueológico. Mas é o maior ponto que se encontra fósseis nos Estados Unidos. De diversos animais. Tem animal pré-histórico. Tem dinossauro. Tem animal marinho. No próprio Visitor Center tem um pouco disso. É que estava lotadaço. O Visitor Center está muito cheio. A gente foi de final de semana. Eu não dei para ver isso em detalhes. Mas tem muito fósseis. Muito legal. A gente imagina que fosse ficar cansado. Não ficou. A gente viu até um grupo de ciclistas passando. Quatro ciclistas. O calor. O calor realmente estava... Estava 34 graus, 35 graus. Mas com o sol ali rachando sua cabeça. A região não tem árvore, né? A região não tem árvore. Então foi bem... Era bem agressivo o sol. O pessoal pedalando ali no... A gente viu eles na subida. Outra curiosidade é a grande maioria de áreas que tinha para piquenique, as mesas com um telhado. É, uma cobertura. Para você ter... Porque, de novo, é um descampadaço. É um planalto muito grande. Não tem nada para cobrir. Então é legal essa preocupação do parque de fazer de madeira para as pessoas poderem sentar. A gente passou ali, acho que um total de uns 5 ou 6 pontos de observação. Todos parando da estrada, né? De uma estrada principal. Ah, a estrada também super acessível. Você não está tendo nenhum 4 por... Não. Tem pontos de áreas não pavimentadas, né? Mas super acessível também a qualquer caso. Não, eu sou uma sala de arví, né? Os arvís gigantescos. É um zônibus. Sem o menor problema. Não, é bem de boa. Subiu um monte aqui para esse ponto. Olha, o Mario lá subiu o Turano. Agora dá para ver o Badlands aqui de cima. Com as árvores lá embaixo. Caramba, que lugar sensacional. Olha lá, na beiradinha. Mandar para a Marisa. Olha lá, o Jeep lá em cima. Ligado no ar-condicionado, que a ofinha não pode descer. E aqui embaixo, o Badlands com as árvores lá. Enorme esse parque. Olha lá. Aí a gente olha para o outro lado, pasto. Só para a Daria. Parece que é um deserto, mas na real não é, não. Muito louco. É, aqui do Morrinho dá para ter uma noção melhor da área. A gente estava lá embaixo, ali estava o Jeep. Tem uns loucos de bike. Quatro pessoas que estavam subindo aqui. E aí para cá. Continua o parque. Mais Badland. E pradaria. O pasto. E a chuva, né? Está bem calor aqui. Espero que não chove, porque a gente vai fazer uma trilha de Jeep agora. Mais um pouco mais. Vamos ver. Aqui do Morrinho fica bem legal de ver. Aí a gente viu esses cinco ou seis pontos. Deve ter dezenas de pontos ali para ver. Aí a gente foi de lá. O nosso plano era ir para fazer uma trilha de Jeep, né? Subir no alto numa montanha. Mas a Walfa estava um pouco estressada. Eu acho que esse é o problema do parque. Você não pode andar com cachorro. Que eu acho até meio absurdo. Porque a gente acampou lá depois. Deixar falar sobre isso. E cachorro pode ir no camping, mas não pode ir. Cachorro pode ir no estacionamento. Ele só não pode ir nas trilhas, né? A gente podia descer com a Walfa no estacionamento. Para ela fazer um xixi. E não é nem trilha. É o ponto de observação. É, que é pavimentado. Não é que você está no meio de um lugar. E tanto pode trazer doença para a Walfa. Quanto a Walfa levar doença. Não é esse o caso. Mas enfim. A gente acabou não fazendo por causa disso. E foi até legal que o caminho acabou levando. A gente para uma cidade fantasma, né? A gente chegou meio na saída do Badlands. Mas ainda no parque. É uma cidade bem estilo Velho Oeste. Abandonada. Abandonada. Super legal. A gente tirou algumas fotos ali. Não tem nada. Não tem uma loja. Não tem nada ali para ver. É só a cidade abandonada mesmo. E de lá a gente tocou para o Black Hills. Ficamos lá alguns dias. E na volta, né? Quando a gente estava já voltando ao sentido Michigan. A gente acampou lá. E é bem legal. Tem dois campings ali no Parque Nacional. Um é um camping estruturado. Fica perto do Visitor Center. Então você vai ter banheiro com chuveiro. Você vai ter uma área de piquenique grande. Você vai ter toda a estrutura normal de camping aqui dos Estados Unidos. E o outro é... Bom, é um gramado, né? É. É isso. Com dois banheiros químicos. Sem chuveiro, não é nada. Então a gente teve o cuidado ali. Três banheiros químicos. Dois. Dois? Aí a gente teve o cuidado ali de parar num posto antes para tomar um banho. Olha, olha. A gente vai terminar o camping hoje. Sem chuveiro, né? A gente veio aqui no posto tomar banho. Aí, ó. Bem bom. Banheiro gigante. Bem bom. Que... Nossa, foi super legal. Um posto de caminhoneiro decente, né? Até porque é um parênteses do dia que a gente vai explicar. Mas o dia que a gente dormiu no Badlands, acampou, a gente fez uma trilha. Super longa, né? A gente vai falar pra ela, mas fez uma trilha longa. Então o banho ali é realmente necessário. É necessário. Então a gente tomou um banho no posto. Seguimos lá pro Badlands. E o camping é super legal, é de graça. Então tem vários postes de madeira, cada um com um número. Você pode pegar qualquer um que esteja vazio, né? Livre. E você tem só que se registrar. Coloca o seu nome, a placa do carro. E qual o campsite que está ficando. E... E uma curiosidade, a maioria ali era barraca. É. Eu acredito que provavelmente os RVs devem ficar no mais estruturado, por ter ponto de energia, enfim. Tem tempo entomado, tem água, né? Tinha algum... Tinha acho que um RV, acho que um ou dois carros com barraca de teto. Barraca de teto. Mas o resto era tudo barraca, barraca. Barraca, no chão, a gente dormindo no carro. E gente em todas as idades, né? Tinha gente super novo ali. Sozinho. Tinha senhor de idade sozinho. Tinha casais. Tinha gente com cachorro, tinha criança. E o legal desse campsite é que você está no meio do nada. Não tem energia elétrica, não tem luz, não tem água. E ele é em cima de um Prairie Dog Town. Que é a cidade ali dos cachorros da pradaria. Sim, eu pelo menos não sabia. Eu achei só que a gente ia até o ponto. A gente ia extremamente perto. Não no nosso campsite. Literalmente eles eram os nossos vizinhos de baixo. Embaixo da barraca existia uma cidade de desses... Parece mais um rato do que um cachorro, né? Mas é um raluzinho bonitinho. É, é um raluzinho fofinho. E eles são super acostumados com o pessoal ali, então eles estão... Eles nem saem de perto. Tanto é que a gente conseguiu chegar muito próximo deles. E em outros pontos que a gente também viu eles, acho que como não podia o acesso de pessoas, qualquer pessoa que se aproximava, eles saiam. É, ele já dá um grito, né, de aviso. E saiam correndo e todo mundo entrava no braço. Esse não. Ele ficava ali, acho que já está totalmente acostumado. Humanos. Não, a gente montou o acampamento ali e tentamos ver o pôr do sol, mas já estava meio nublado, já. Foi super legal a experiência de ir até o ponto de observação, que a gente pega uma estrada de terra, que a gente viu um tipo de um antílope, que é o animal mais rápido da América do Norte. Proghorn, eu acho que chama. A gente viu alguns correnos e foi super legal. A gente foi até um ponto de observação. Ficava lá um tempinho, né? É porque estava, infelizmente, estava nublado, né? A gente mal sabia o que vinha pela frente. Mas estava nublado, então, infelizmente, o céu ficou bem alaranjado, ficou super bonito. Mas o pôr do sol, como a gente estava esperando, infelizmente, não deu pra pegar. Outra curiosidade foi um casal de Michigan, né? É, um casal de Michigan que levou nisso, sei lá. A gente foi junto. É, bom, a gente voltou pro Airbnb, voltamos pro acampamento. A Mari foi dormir, eu ainda fui fazer janta. E fiquei um tempo lá fora. Quando você fica lá fora, eu acho que foi um dos últimos a entrar na barraca. Não tinha luz, não tinha barulho, não tinha nada. É, estava linda a noite, mas... A gente já recebeu um alerta de tempestade no celular. E o céu estava um pouco roxo. Aqui nos Estados Unidos, nessa região, eles falam que quando está roxo, pode ser sinal de tornado. Então, eu já fiquei um pouco preocupado. Bom, entrei dentro da barraca, a Mari já estava dormindo, a gente deixou a barraca inteira aberta, porque é muito calor, mesmo à noite. Todas as janelas abertas, entrava uma brisa bem gostosa. Entrava. E eu acho que uns 15, 20 minutos depois que eu entrei, a gente começou a ver muito raio. Uns clarões, assim. Mas que iluminava tudo. Teve vezes de eu achar que era um carro vindo com um farol apontado, e não era. E o céu mais roxo, e o raio, ainda o vento, aí acordei a Mari, a gente fechou as janelas. E enquanto eu estava fechando as janelas, eu vi só a vizinha do carro do lado, saindo da barraca e indo dormir no carro. Nessa hora, eu já falei, eu acho que ferrou. E assim, não tem nada na região. Qualquer coisa que a gente queira fazer, ah, vamos achar um hotel, vamos para outro lugar. Uns 40 minutos, uma hora. Era mais de uma hora de carro. Também dirigindo nessas condições, não é legal também. Pegar uma cidade de terra nessas condições no escuro, não é legal também. A minha preocupação principal era raio, porque a gente estava num descampado, eu pensei, tá, a chance de poder atingir a gente é grande. E a minha segunda outra preocupação era o vento, porque a cobertura da nossa barraca é presa, mas assim, e ventava muito, muito. A gente nunca ficou numa condição dessa, né. E assim, o vento, o alerta que a gente recebeu era rajadas de vento de 100km por hora. Então começou a ventar muito, e eu estava do lado da barraca, né, bem encostado na parede da barraca, e a barraca dobrava em cima de mim. Então a gente fechou todas as janelas, ficamos ali, foi, acho que, eu acredito que uma meia hora, uma hora, deixou um ramo muito forte, né, com granizo e tempestade de vento e raio, e depois passou, ficou mais um vento depois. É, o vento ainda continua um pouco. Então assim... Mas foi tudo certo. Deu tudo certo, a barraca aguentou. Não perdemos o tom. E engraçado até na hora da... um pouco antes de começar a tempestade, eu ouvia muito os prairie dogs ali, os cachorros de pradaria gritando, acho que pra dar o alerta, né, que estava vindo uma tempestade forte, todos se esconderam. E ali, o principal motivo da gente ficar nesse campsite, é porque é um campsite pra ver animais. E não tinha muito animal ali. Só tinha eles. Só tinha eles, que eles estavam na casa deles. E, provavelmente, os animais sabiam que tinha uma tempestade vindo, né, por isso que a gente não viu animais. E assim, não é como se a gente soubesse, porque o dia inteiro estava um céu lindo, um sol. E assim, é muito comum você receber alertas, e a gente acompanhou. Então não é como se, ah, ia acontecer isso aí, só que eu me disse. Não, a gente não tinha a menor ideia, e a gente acompanhou. Foi assim, completamente inesperado. Mas assim, a gente dormiu, depois da tempestade, a gente dormiu super bem, né, foi tranquilo. No dia seguinte, cedo, a gente deu um tempinho ali, né, deu pra ficar vendo o sol nascer ali. Tava muito bonito, tomamos um café da manhã bem gostoso. Até a gente viu um búfalo ali, né. Em bisão. Em bisão, no dia seguinte. Apareceu um bisão macho, enorme. Solitário. Solitário, do outro lado do... Não é bem no campsite. Eu tenho uma foto que eu vou colocar pra mostrar, ele tá longe da gente. Mas dá pra ver ele passando ali. Então assim, acho que depois da tempestade, os animais voltaram ali. E... Mano, foi uma experiência sensacional ali. Eu dormi ali de novo. Mesmo... Ah, pode ser que se pegue uma tempestade, pode ser que tenha bastante vento. Mas agora, a gente sabendo que a barraca aguenta, Eu dormiria bem. E de novo é a melhor opção, se você quer ver o pôr do sol ali. É. Parênteses de novo. O pôr do sol lá é em torno de nove. Nessa época do ano foi oito e meia. Então se você pensar, se você quer ver o pôr do sol, se você for querer ficar no outro, Ou mesmo nascer do sol, é cinco e meia da manhã. Você vai dirigir muito. Você vai dirigir quarenta e cinco minutos, uma hora. Então, eu acho que torna meio enviado. Então você tendo um air view acampando, é a melhor maneira aí. Um dia é bem tranquilo. É um lugar que você se sente bem no meio da natureza, né? Sem barulho, sem nada. O céu à noite tá bem bonito. Apesar de nuvens, né? Não dá pra ver tanto estrela, mas é muito bonito a região. Mas é, acho que é isso do Badlands, né? Vale super a pena. Faria de novo, com certeza. Não é um parque tão conhecido, pelo menos pra mim não era. Não sei quão visitado ele é. Ele é bem famoso aqui nos Estados Unidos. Aqui ele é longe, né? É, mas assim, vale total a pena. Acho que tá entre os meus cinco parques nacionais favoritos aí, facilmente. Beleza. E a Oafinha também gostou. Apesar de não deixarem ela andar muito, mas ela gostou. A gente no camping, ela gostou. Ah, e um detalhe. A gente tava meio preocupado com o Oafinha, com animais, né? A gente até comentou com a família, com os amigos de... Será que ela vai ficar latindo pros bichos, né? Correndo atrás. Nem ligou. Não deu a mínima. Dormiu do lado dos Prairie Dogs e não deu a mínima. Ah, beleza. Acho que é isso sobre o Badlands. O��다. Amorla.